Ela tava trancada dentro de casa e chamou as amigas Com a urgente de hoje quero ficar louquinha Pode vir que eu liberei a vó de caiacato Pode vir que eu liberei a vó de caiacato Novo hit que as novinha vem jogando na cara Novo hit que as novinha vem jogando na cara Quando grave bater, todas elas se preparam Quando grave bater, todas elas se preparam Pararatum tum, pararatum tum, pararatum tum, pararatum tum Se solta no beat, mexendo o bombom Joga na minha cara mexendo o bombom Novinha de hoje quebra com o bombom Pararatum tum, pararatum tum, pararatum tum, pararatum tum As novinha de hoje quebra com o bombom Ela tava trancada dentro de casa e chamou as amigas Com a urgente de hoje quero ficar louquinha Pode vir que eu liberei a vó de caiacato Pode vir que eu liberei a vó de caiacato Novo hit que as novinha vem jogando na cara Novo hit que as novinha vem jogando na cara Quando grave bater, todas elas se preparam Quando grave bater, todas elas se preparam Pararatum tum, pararatum tum, pararatum tum, pararatum tum Joga na minha cara mexendo o bombom Novinha de hoje quebra com o bombom Novinha de hoje quebra com o bombom Pararatum tum, pararatum tum, pararatum tum, pararatum tum As novinha de hoje quebra com o bombom DJ Ruivo El Fenomeno O Temor dos Modinhas Transcrição e Legendas Pedro Negri